De Caruaru, sabe? Sim. Deixa eu pegar aqui e ver o que a pessoa botou aqui por fora, peraí. É, tem aqui... Tá um encomendo... Deixa eu ver aqui, peraí. É... Pé inchado, é? O que, homem? Pé inchado. Pé inchado? Sim, é o senhor Pé inchado, é? Pé inchado é a p*** que pariu, rapaz. Ei, Pé inchado, peraí, eu tô fazendo só esse trabalho da gente de entregar a encomenda, senão fica retido aqui, né, Pé inchado? Que p*** de pé inchado, rapaz? Ei, Pé inchado, peraí, a gente tá apenas fazendo esse trabalho aqui de tentar saber qual é o endereço completo do senhor pra mandar esse encomendo. O senhor... O senhor tá complicando, viu? Homem, complicando o p***, seu filho de rapaz. Ei, Pé inchado? Ei, Pé inchado? Pé inchado, o que é, seu p***? Rapaz, eu tenho nada a ver, não. A pessoa nós tivemos que violar aqui só porque vem dizendo aqui que o senhor bebe, não sei o quê. Eu não tenho nada a ver isso, não, Pé inchado, peraí. Porra de bebe, bebe ao c*** da sua mãe, seu filho de rapaz. Ei, ei, Pé inchado, peraí, viu? Ei, bebe ao c*** da sua mãe, cabra safado. Ei, Pé inchado! Alô? 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 Me caiu aqui a ligação. É Fabrício. Caiu a ligação o quê, seu c***? Escuta, me escute, o senhor... Porra de escuto, vá tuvar no c***. Ei, o c*** da sua mãe. Ei, me escute, Pé inchado, peraí. Peraí, me escute, tá aqui, ó. Eu tô apenas abrindo aqui a carta. Eu posso ler? Que c*** de carta, eu tô... Meu amigo, peraí, meu amigo, peraí. Eu tô apenas lendo aqui. Tá aqui o que é que tá saindo aqui. A pessoa escreveu do Caruaru. É uma parente sua e pergunta. Alô, Edson, como é que está? Está tudo bem? Você ainda está bebendo no bar, escutando o Ralsecha e tudo. O senhor escuta o Ralsecha? Que escuto. Ah, tá vendo? É o senhor. Tá aqui. Não, mas me tem a calma. Ele vem falando aqui. Como é que vai sua irmã Lucilende? Você tem o irmão Lucilende? Tem. Tá vendo a Eclésio? Como é que está toda a família? O tio Ed Wilson, como é que está? Você tem o tio Ed Wilson? Tem. É você, Pé inchado. Você fica querendo. Que tio de Pé inchado, rapaz? O Pé inchado é o c*** da sua mãe, seu c*** safado. Ei, Pé inchado, peraí, rapaz. Olha, eu tô notando no seu telefone aqui. Tá gravado no meu celular, viu? Vem aqui na Trans Express que a gente não vai mais deixar esse encomendante na sua casa, não. Vai seu c*** da sua mãe, seu viado safado. A pessoa que passou esse encomendante tá aqui, Edson, Pé inchado. Que porra de Pé inchado, rapaz? Ela botou, não é seu sobrenome não, Pé inchado? Que mesmo c*** de sobrenome, não é seu c*** da sua mãe.